Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa slime sem borax, sem cola, muito legal e ela fica muito boa e eu fiz a minha gold com purpurina e glitter, ficou muito linda, mas se você não quiser usar o glitter e tal, você pode decorar do jeito que você quiser. E a consistência dela pessoal, olha só que legal, fica que nem de uma slime feita com cola borax, fica muito boa, olhos bubble pops. Também faz muito clique. Muito boa! Vou tentar fazer uma bolha, rasgou, tudo bem. E se você quiser aprender como fazer esse slime, assiste o vídeo até o final. Já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal e também já aproveita para ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos novos. E também me sigam nas redes sociais, que é o Facebook e o Instagram. Então vamos começar? Então como que eu fiz? Eu usei máscara de pepino facial e eu vou usar essas duas, ó. Eu já vou colocar aqui para vocês verem. Vou usar duas. Quero uma slime bem grande. Vou dobrar aqui para sair tudinho. Já coloquei os dois tubinhos. E agora, olha só quanta máscara que foi. Agora eu vou explicar para vocês qual é o próximo passo. Eu peguei uma garrafinha de água, coloquei só um pouquinho de detergente, até cobrir o fundinho da garrafa. E eu coloquei também um pouquinho de água e chacoalhei muito. E dá essa espumona. E agora a gente vai colocar na máscara de pepino. Vou dar mais uma chacoalhadinha. E eu vou usar duas garrafas dessa, porque eu coloquei duas máscaras. Já preparei então outra garrafinha com espuma. E eu vou colocar aqui. E se você estiver fazendo só com uma máscara, usa só uma garrafinha. Já coloquei tudo. E agora eu vou misturar. E você pode colorir do jeito que você quiser. E eu vou fazer uma slime gold, como eu tinha falado. Eu vou colocar um pouquinho de purpurina. Porque depois que a gente decorar, a gente vai ativar. Eu coloquei o potinho todo, porque ela está bem grande, a slime. E é muito linda a purpurina. E eu escolhi a dourada para ela ficar gold. E eu já vou colocar o glitter dourado. Vou colocar bastante. É muito bonito esse glitter. Agora eu vou misturar muito bem. Eu acho que eu vou ter que colocar outro potinho de purpurina. Peguei um pouco dessa purpurina. E eu vou colocar mais, porque eu quero que o resultado dela fique bem gold. Coloquei bastante. Agora vamos ver. Ainda não ficou. Está um marronzinho. Vou adicionar mais. Apesar que a purpurina já é meio marrom, né? E agora a gente vai ativar. E primeiro nós vamos colocar um pouquinho de bicarbonato de sódio. Ao olho mesmo, não tem medida certa. Vou colocar bem pouquinho. Se precisar, eu coloco mais. Ó, eu coloquei quase uma colherinha. Agora a gente mistura. E para que a slime ative, fique bem legal. A gente vai colocar a solução para a lente de contato. Vai colocando bem aos pouquinhos. Já pus. Agora eu vou mexer muito bem. Acabei de pôr ela aqui na mesa. Para misturar melhor. E olha só como que ela ficou. Esse foi o resultado da nossa slime gold. Sem borax, sem cola e tal. Ficou muito boa. Com a cor muito bonita. E pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like. E um beijo bem grande para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.